Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 17 de dezembro. E a gente começa esta edição conversando ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que acompanhou há pouco a cerimônia de entrega da medalha Ordem do Mérito do Ministério da Justiça. Oi, Márcia, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, acabou agora há pouco essa cerimônia de entrega dessas medalhas de Ordem ao Mérito do Ministério da Justiça e o presidente Michel Temer recebeu uma medalha, a medalha mais alta desse tipo de ordem aqui do Ministério da Justiça, que é a de Gran Cruz. Além dele, outras pessoas também foram condecoradas, por exemplo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, o próprio ministro da Justiça, Torquato Jardim, assim como a Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, e o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira. Todos eles receberam essa condecoração. E também o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que recebeu também essa condecoração máxima. Além dessas pessoas, outras pessoas receberam condecorações. São pessoas, funcionários de carreira aqui do Ministério da Justiça, juízes de primeira, segunda instância, também funcionários, enfim. Essa medalha é entregue para pessoas que trabalham em organizações, instituições públicas, cifis, militares ou ligadas à Justiça e que prestaram um bom trabalho para a Justiça neste ano de 2018. Roberto. Tá certo, Márcia. Muito obrigado pelas informações. O presidente Michel Temer recebeu hoje da Câmara de Dirigentes Logistas do Distrito Federal o título de sócio-honorário em reconhecimento ao trabalho prestado na região. Na solenidade, os empresários destacaram que, neste mês, foram publicadas duas medidas provisórias que beneficiam o setor produtivo no Distrito Federal. Uma delas transfere da União para o DF a Junta Comercial e as atividades de registro público de empresas mercantis e atividades afins. A outra medida provisória autoriza o DF a instituir uma região metropolitana, o que, para o setor produtivo, trará benefícios sociais e econômicos às unidades federativas envolvidas. Foi entregue hoje a infraestrutura operacional do Centro de Operações Espaciais, que vai comandar e receber dados do satélite geoestacionário brasileiro. A estrutura, localizada em Brasília, tem 15 mil metros quadrados e conta com equipamentos resistentes a choques balísticos, situações de ataque e imprevistos da natureza, além de um banco de dados para processar as imagens, as informações recebidas pelo satélite. A cerimônia contou com a participação do presidente Michel Temer, que lembrou o trabalho do governo feito nesses últimos dois anos e meio. Quando eu assisti ao lançamento do satélite geoestacionário, quando nós vimos estas construções que agora o presidente da Embaratel e todos acabaram me mostrando tudo o que está acontecendo no nosso país, e, convenhamos, eu tomei a liberdade imodestamente de perguntar. Mas isto vem de muito tempo, é do meu governo, é do seu governo. Portanto, em dois anos e meio, nós modernizamos, em definitivo, toda essa tecnologia extraordinária que foi utilizada por todos aqueles, os senhores, as senhoras, aqueles que trabalharam nas obras, aqueles que participaram ativamente deste momento extraordinário do nosso país. E hoje, a futura ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, confirmou que a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, será mantida pelo próximo governo. De acordo com a nota, a secretaria terá como foco a dignidade da pessoa humana e que vai ampliar o acesso às políticas públicas para a população negra, população indígena, quilombola, cigana, moradores do semiárido, comunidades ribeirinhas e comunidades tradicionais. Uma ideia que começou entre funcionários há 29 anos e se tornou tradição da empresa é o Papai Noel dos Correios, que entrega presentes para crianças em todo o país. Este ano, só em Brasília, mais de 12 mil presentes estão sendo entregues em escolas públicas e instituições sociais. Ansiedade, sorrisos, pipoca e algodão doce para aguentar a espera pelo bom velhinho. E não importa o tamanho, dos pequenininhos aos maiores, a expectativa é a mesma. Essa turminha aí é da escola classe 8 de Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. São 580 alunos e todos ganharam um presente do Papai Noel dos Correios. O projeto nasceu há 29 anos e acontece em todo o Brasil. Este ano, são mais de 18 mil presentes só aqui em Brasília. Crianças de 56 escolas públicas e instituições sociais da capital vão receber os presentes que foram doados pelos brasilienses. Além das cartas que crianças escrevem diretamente ao Papai Noel, participam da campanha estudantes de escolas públicas até o quinto ano do ensino fundamental e de instituições como creches, abrigos e orfanatos. O Papai Noel dos Correios foi criado pelos funcionários e acabou se tornando um projeto corporativo da empresa pública. E é claro que Papai Noel moderno faz selfies, muitas selfies. Afinal, um momento como esse tem que ser registrado. Presente na mão é hora de agradecer, mas nem precisa. O muito obrigado está em cada olhar que traduz a magia e a esperança que esta época representa. Que tal apadrinhar uma cartinha no ano que vem? Eu vou te buscar, eu vou te buscar, eu vou me continuar. Eu vou te buscar, eu vou te buscar, eu vou me continuar. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é este que aparece para você. 619-9867-8787. Uma ótima tarde e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.